Música Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos E aí pai, onde nós estamos hoje? Hoje nós estamos nas Marinas Nacionais, no restaurante La Marina Hoje iniciando aqui um encontro com um evento chamado Queijo e Vinhos e Companhia, que para nós aqui é uma surpresa O que eu acho que vai ter nesse evento? É, a gente só vai saber, a gente vai fazer toda a cobertura do evento Então vocês vão acompanhar com a gente todas as surpresas Os vinhos serão servidos Traremos entrevistas exclusivas para vocês Então não esqueçam de se inscrever em nosso canal Curtirem nosso conteúdo E curtam essa festa conosco Afinal de contas, é tudo aquilo que Eu não sei você, pelo que eu te conheço Acho que gosta assim como eu É muito bom Um queijinho e um vinho Um queijo, vinho Gente parceira Uma boa companhia Uma boa companhia Com a família presente E num lugar espetacular Um lugar que realmente tem tudo a ver com a vida saudável Uma vida que todos nós merecemos Então, veja bem Navegar é saudável Navegar é preciso Então, vamos continuar aqui Até o final dessa noite Que muita coisa vai acontecer Vem conosco Nós estamos aqui No restaurante La Marina Nas marinas nacionais Estou aqui com o responsável Do restaurante La Marina Adriano Freitas Que é o nosso anfitrião O que nós vamos ter hoje, Adriano? Afinal de contas Hoje, o que o restaurante La Marina Preparou Para esse pessoal Que está vindo Para esse grande encontro? João, primeiro Agradecer a oportunidade De poder participar Do Mar de Amigos É um prazer enorme E falar para o pessoal Que, cara A gente se emocionou aqui No nosso briefing da manhã Foi quando a gente começou A fazer o desenho De como ia ser montado Vocês vão conseguir acompanhar tudo Bom, a gente conseguiu As parcerias São muito fundamentais Então, a adega Riviera Nos prestigiou Com o seu sommelier Então, ele fará toda A harmonização Dos queijos e dos vinhos Vamos lá Vamos passar aqui Por onde a pessoa está montando as coisas Acho que vai dar para ter uma prévia Fantástico Aqui é onde faz a mágica Onde a mágica acontece Olha isso Que maravilha Olha aqui O que é isso? Os pãezinhos já estão ali Esperando para poder tirar a temperatura Aqueles lá já estão também Está até suadinho Cadê? Cadê o nosso chefe? Não, 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 não Chega, 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 chega Não, 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 não Corta, corta, corta Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Tchau, tchau. Pessoal, olha, no meio do evento aqui consegui trazer o Adriano, ele é o responsável pela área aqui do restaurante, a administração do restaurante da Marinas Nacionais e o idealizador deste grande evento desta noite. Adriano, eu queria saber de você, primeiro, como foi idealizar isso, os desafios desse processo? João, bom, primeiramente, obrigado, já agradeci ao seu João Roberto e agora agradeço ao João Paulo pela oportunidade de falar mais uma vez para o Mar de Amigos, a qual eu já sou fã. Para tudo isso acontecer, tinha que ter um número que tivesse uma margem de segurança, para mais ou para menos, para poder trabalhar em cima disso. Então, a gente pensava em alguma coisa em torno de 35 pessoas. E aí, tá bom, vamos trabalhar em 35, vamos trabalhar em 35, mas se der mais, ok. 10% A gente tem cadeira, ele foi generoso com 10%, né? A gente tem mesa, a gente tem cadeira, a gente tem todo o aparato aqui. A gente tem o pessoal da Barbuia em Santos que faz toda a estrutura para os enxovais, né? Então, fiz esse aporte a maior para não ter sufoco. Bom, na terça-feira, eu tinha seis nomes. Hoje é sábado, gente. Na terça-feira, eu tinha seis nomes. Já não dormi nem de terça, nem de terça, né? Minha esposa falou assim, cara, você tá bombinha, vai parar. Eu falei, pô, meu cabelo é chato, falou que eu tô legal, né? E aí, uma brincadeira, óbvio, mas de repente, a gente, o trabalho é muito intenso, tanto do pessoal do restaurante, quanto do pessoal por telefone, o pessoal do financeiro. E aí a gente foi trazendo o pessoal na unha, como a gente fala, né? Falei dando o pessoal, poxa, vai ser bacana, qual pessoa vai estar aqui e tal. Ah, eu quero, eu quero. Bom, teve gente que ligou quatro vezes. Comprou dois ingressos, me dá mais quatro, me dá mais dois, me dá mais um. Eu falei, gente, precisa me ajudar, porque a gente, talvez, não tenha. Eles lutam pra fazer todo mundo, né? Bom, vocês talvez não estejam vendo daí, a gente tá dentro do restaurante principal, e eu só tenho uma mesa aqui dentro, tá, gente? Tá tudo lá fora, a galera tá toda lá fora, tá todo mundo curtindo. Esse foi o cenário em termos de expectativa, João Paulo. A gente tinha uma expectativa de 35, e estamos com 67 pessoas aqui dentro. Que legal. A gente praticamente dobrou, né? Conseguimos atender a todos. Espero que eles todos tenham gostado. Muito legal, Adriano. Ó, queria te parabenizar pela iniciativa, pelo evento. Eu sei o quão difícil que é, tá? E agora eu vou deixar você curtir um pouquinho. Poxa, não posso deixar de encerrar agradecendo. João Paulo, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Você é um parceiraço. Mar de amigos, sou fã do Mar de Amigos. Obrigado, hein? Obrigado, sim. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meus amigos, estamos aqui finalizando esse encontro maravilhoso que foi proporcionado por parceiros, por amigos que vieram a somar no nosso mar de amigos e um deles é aqui o João, meu xará, 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 porque não é só João, é João Roberto Pássaro o João Roberto Pássaro, que a gente sempre se trata como sobrenome, que é o Pássaro ele proporcionou hoje aqui para a gente essa degustação de vinhos que para nós aqui realmente surpreendeu Pássaro, me fala o seguinte primeiro, o que você trouxe para que a gente pudesse degustar porque até agora eu estou tomando, já estou praticamente alegre estou mais simpático mais simpático, o que você trouxe para que nós pudéssemos ter degustado essa noite? Bom, João, em primeiro lugar, obrigado pelo convite queria agradecer que o convite veio através do Stênio pena que ele não esteja aqui com a gente é legal fazer parte desse evento porque a gente, além de divulgar a loja tem o João como parceiro e o Stênio já falou, vamos fazer, acho que vai ser interessante para os dois lados a gente participar, conhecer pessoas e deixou, eu escolhi o rótulo eu trouxe um ponto final um Malbec é um vinho jovem, 2019 ele tem uma cor bem vibrante é um vinho fácil de tomar custo-benefício bacana então, com o que foi me passado de cardápio eu achei que acompanharia bem parece que foi um sucesso todo mundo gostou do vinho então, eu trouxe um branco, um francês o Denmulli, que é da região de Champagne é um vinho de 12 graus também bem frutado é um vinho fácil de tomar custo-benefício também bacana parece também que agradou bastante aos convidados e, assim, só tenho a agradecer gostaria que quem puder conhecer a loja lá vai ser um prazer e como diz o filhão é só chegar a falar que é amigo do pássaro se pagar a vista e dinheiro tem 5% de desconto não é brincadeira toda vez que você for lá pode me procurar que a gente sempre tem um atendimento diferenciado aí tá bom? muito obrigado, viu, João? e pássaro, só para a gente poder finalizar o que que você achou porque esse aqui é o primeiro de vários que nós pretendemos fazer o que que você achou desse encontro dessa oportunidade, desse evento o que que você pode nos dar como um feedback sobre o que ocorreu essa noite? para mim foi uma grande surpresa eu achei que foi foi bastante harmonioso foi descontraído nível muito bom público muito bacana o cara do sax fantástico então o coquetel também estava bem bacana o pessoal bem atencioso eu só tenho a te agradecer acho que agregou para todo mundo acho que foi muito bacana e mais uma vez obrigado pela oportunidade o nosso grupo do mar de amigos mar de amigos que está somando isso, é isso aí o que você achou o que você achou é isso aí é isso aí o que você achou é isso aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.